Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da NASA, a agência espacial americana, aqui mesmo no Brasil. A Space Adventure, em Canela, na região da Serra, aqui no Rio Grande do Sul. O parque conta com uma ampla área de exposição, com diversos itens originais da NASA e da Apollo 11, além de um planetário com projeção 360 graus e uma loja com grande mix de produtos. Viajar até a Lua é um sonho antigo da humanidade. Além da curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse satélite natural da Terra, viajar até lá também foi palco de disputas das grandes potências mundiais do século XX, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética estava à frente na corrida espacial, pois foi o primeiro país a lançar um satélite ao espaço, o Sputnik. Depois o primeiro ser vivo, a cachorrinha Laika. E ainda enviou o primeiro homem ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. Para virar o jogo nesta competição, em 1958 foi criada a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, mais conhecida como Agência Espacial Americana, a NASA. A NASA criou a missão Mercury com o objetivo de colocar o primeiro homem na Lua. Foi uma disputa acirrada para desenvolver tecnologias que possibilitassem a ida e a sobrevivência do homem no espaço. Toda essa tecnologia pode ser vista, por exemplo, nos trajes espaciais, que são feitos de vários materiais, como plástico, alumínio, perplom. Tudo isso para proteger o astronauta da grande variação de temperatura, da radiação e também para que ele tenha oxigênio no espaço. Na exposição é possível ver como é a comida do astronauta e também itens de higiene pessoal. Aqui é possível ver as câmeras fotográficas e também as fotos tiradas pelos astronautas. Além de partes originais da Apollo 11. Essa aqui do meu lado é a parte da nave uma escotilha que foi utilizada na missão Apollo. É possível ver ainda em detalhes as estruturas dos motores das aeronaves. E por falar em motores, é importante lembrar do engenheiro alemão Von Braun, que desenvolveu os foguetes Saturn V utilizados nas missões Apollo. E esse aqui é o foguete Saturn V. Eles colocaram aqui o modelo transparente para você ver como é que é por dentro de um foguete. Então é possível você ter uma ideia de quais são as peças que tem dentro do foguete. Esse aqui, o Saturn V, foi um daqueles que possibilitou a viagem do homem ao espaço. E a gente tem aqui também esse menu interativo, onde a gente pode obter mais informações sobre as peças que estão expostas aqui. O foguete Saturn V, em tamanho real, mede 110 metros de altura. Ele é maior do que o estado da liberdade. Então aqui atrás a gente tem uma ideia, olha. Enquanto o estado da liberdade tem 93 metros, o Saturn V tem 110 metros de altura. A inauguração da Space Adventure contou com a presença do astronauta Charles Duke, um dos homens que pisou na Lua. O astronauta participou das missões Apollo 11 e 16 e deixou a sua marca aqui em um foguete com a seguinte mensagem. Procure sempre alcançar as estrelas. Busque o melhor em tudo o que fizer. Charles Duke, 10 de maio de 2023. Vamo o Lua, cheque de 2021. Vamo o T-Montez-nos para o atmosphere. Vamo o T-Montez-Solo, que você também pode ver com a presença da Lua. Vamo o T-Montez-Lua, que você também pode ver com a presença da Lua. Vamo o T-Montez-Lua, que você também pode encontrar o traço da Lua. Vamo o T-Montez-Solo. Vamo lá, e aí o T-Montez-Lua. Vamo o T-Montez-Lua, que vocês também podem estar bem-carn 인터� בס. Esse espaço aqui foi feito em homenagem às mulheres que tornaram possível a viagem à Lua. Elas eram conhecidas como as calculadoras. Então, foi feito até um filme em homenagem a elas, que é o Estrelas Além do Tempo. Este ambiente reproduz a famosa sala de controle das missões da NASA, em Houston. E ela possui equipamentos originais que foram utilizados desde as primeiras missões da NASA. Os engenheiros do controle da missão de Houston são verdadeiros heróis anônimos e tiveram a ideia inovadora de controlar as missões em solo, ao invés de conferir todos os controles aos pilotos das aeronaves. Não se preocupe, estamos monitorando tudo daqui, na sala de comando de Houston. Aperte os cintas e boa viagem! Desde o descobrimento das Américas atravessando um oceno misterioso, o homem nunca tinha ido tão longe. E agora o espaço é a nova fronteira. Imagine a emoção e a responsabilidade de conduzir a primeira missão tripulada até a Lua. Contagem regressiva e um momento de tensão. De repente, tudo se acende. A nave decola para a maior aventura da humanidade, a conquista do espaço. De repente, a mora... De repente, tudo se acende. Finalmente, em 20 de julho de 1969, enquanto o astronauta Michael Collins permaneceu em órbita da Lua na nave Columbia, o módulo lunar Eagle da Apollo 11 com Neil Armstrong e Buzz Algeman pousou na Lua. O primeiro passo de muitos outros que ainda são necessários foi dado para que possamos nos tornar uma espécie interplanetária. A Terra jamais deixará de ser o nosso lar, mas lá em cima há muitos outros mundos a serem explorados. Visitar a Lua de modo mais frequente é necessário para pesquisar e viabilizar a vida em ambientes diferentes do nosso habitat natural. Aos poucos, a paisagem lunar se torna mais familiar. Esse importante passo foi acompanhado por milhares de pessoas aqui na Terra e noticiado em todas as partes e influenciou nosso modo de vida com o surgimento de novos produtos domésticos, de micro-ondas a embalagens plásticas mais eficientes. Até mesmo produtos infantis foram lançados, como brinquedos, lancheiras, pijamas, tudo com a temática espacial. E aqui você tem a sensação de estar na Lua. Nós temos aqui a reprodução dos astronautas que estiveram lá e o módulo também que pousou na Lua, além do veículo também espacial. Essa é a réplica do módulo Columbia, onde ficou o astronauta Michael Collins em órbita lunar. No total, a NASA realizou 11 missões tripuladas no projeto Apollo e apenas 12 astronautas tiveram a oportunidade de pisar na Lua e realizar experimentos. aqui é possível ver os diferentes locais de pouso das missões lunares. O primeiro veículo lunar é elétrico e foi utilizado pela primeira vez na Apollo 15. Esse rover continua na Lua até hoje. Se a Lua foi o primeiro destino, Marte é o segundo. E aqui está a réplica da sonda espacial não tripulada Spirit, que chegou em Marte em 3 de janeiro de 2004. E três meses depois chegou ao planeta vermelho outra sonda similar a esta, a Opportunity. Para que o homem possa finalmente pisar em Marte, ainda são necessários vários estágios de inovação científica e tecnológica. Um desses passos é a construção da estação espacial Gateway, para treinar a permanência de astronautas em longas jornadas no espaço. Além disso, em 2024, a NASA pretende voltar a realizar missões tripuladas à Lua com a missão Artemis, que também pretende levar a primeira mulher em solo lunar, em parceria com a empresa SpaceX, de Elon Musk. Além das inovações tecnológicas, é necessário treinar o corpo e a mente dos futuros exploradores espaciais. Aqui na Space Adventure, os visitantes podem provar no giroscópio a sensação de gravidade zero. Além disso, experimentar um pouco mais desse universo com a realidade virtual. de novo. Bom, e vindo aqui na loja, você pode encontrar vários itens. Tem camiseta, tem bonés, tem xícaras, várias coisas que você pode levar para casa. Tem esse capacete estiloso aqui, você se sente realmente um verdadeiro piloto. Esse capacete aqui, eu acho que eu vou acabar levando ele para casa. Bom pessoal, a loja aqui tem vários produtos. Dentre eles tem esse aqui, que é comida de astronauta. Então você pode vir aqui experimentar, olha. Você tem ideia do que é isso aqui? Isso aqui é sorvete. Sorvete napolitano liofilizado. Então você pode vir aqui e saber como é a comida de astronauta, ok? A nossa busca por inovação e tecnologia na Space Adventure não acaba aqui. Esse foi apenas o nosso primeiro passo. Espero que você tenha gostado. E se Deus quiser, até breve! Oriente! We choose to go to the moon! We choose to go to the moon! We choose to go to the moon! We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Tchau, tchau. Unigrã Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigrã Europa. Inscreva-se em unigrãeuropa.com. Unigrã Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Unigrã Europa, sua faculdade brasileira na Europa.